Vamos lá, gente! Vamos lá, vamos indo, cara! Vamos desfavir a bandeira aqui! Vamos tirar um retrato! Quer tirar retrato? Não, retrato! Eu não sou do tempo, por favor! Qual é a bandeirinha? Qual é a bandeirinha? Vamos, por favor! É um caninho! É uma bandeira com caninho! Ah, é essa! É uma bandeira com caninho! É uma bandeira com caninho! É uma bandeira com caninho!